Seasa completa 40 anos e projeta intercâmbio com companhias semelhantes do Mercosul. Representantes das centrais de abastecimento vão debater Ano Internacional da Agricultura Familiar. Depois da visita ao presídio central, o presidente do Supremo Tribunal Federal diz que o Estado brasileiro pode resolver o problema das penitenciárias. Mais de 4 mil pessoas ingressam no mercado formal de trabalho e deixam o Bolsa Família no Rio Grande do Sul. Boa tarde. A Seasa comemora quatro décadas de abastecimento com a inauguração de obras. A companhia projeta os próximos anos trocando experiências com instituições semelhantes dos países do Mercosul. A comemoração dos 40 anos da Seasa iniciou com um café da manhã, preparado com produtos locais. Um Estado que tem 380 mil agricultores familiares, que tem um forte investimento do nosso governo no desenvolvimento da agricultura familiar. E aqui é um espaço privilegiado de produzir os alimentos, serem colocados à disposição dos consumidores para serem distribuídos aqui nesse espaço. A chuva deu uma trégua e o governador Tarso Genro foi conferir as melhorias de perto. A reforma do telhado do GNP de mais quatro pavilhões do mercado atacadista e o pórtico de entrada norte do pórtico central. Nós temos também toda a estrutura já concluída da estação do transbordo, onde após nós vamos ter uma estação de biogás para transformar esse biogás em energia elétrica, onde vamos ter 30% da energia consumida aqui dentro e uma série de outras atividades nesses três dias. Dentro do cronograma de atividades preparadas, está previsto hoje, quarta e quinta, o encontro das Seasas do Mercosul, debatendo o tema, o papel da agricultura familiar no abastecimento. No Chile, a nossa experiência é um pouco similar ao que eu acho que faz o Brasil. Nós, como central de abastecimento, somos uma empresa privada 100% e nós temos a experiência com o trabalho que temos com a pequena e mediana agricultura, com o abastecimento do nosso país. Se bem que o Chile é um grande país exportador, mas a pequena e mediana agricultura é a que alimenta o que é fruta e verdura aos chilenos. A EPTC recebeu mais de 213 e-mails com sugestões para o transporte público em Porto Alegre. O prazo para o envio de proposta terminou ontem. As sugestões recebidas via internet serão somadas às recebidas durante os 17 encontros do orçamento participativo. A Prefeitura da capital pretende concluir até sexta-feira o edital para a licitação do transporte público. A Polícia Civil está colhendo depoimentos sobre o tumulto que ocorreu no dia 10 de março no ginásio Tesourinha durante a audiência pública promovida para debater a licitação do transporte público de Porto Alegre. O delegado responsável pelo caso garante que o foco das investigações serão as pessoas e não as organizações, movimentos sociais ou partidos políticos. A Polícia Civil coleta depoimentos de organizadores da audiência pública interrompida por manifestantes que invadiram a quadra do ginásio Tesourinha. Eles chegaram a lançar pedras e fogos de artifício contra a mesa de representantes da Prefeitura Municipal. A confusão pôs fim à consulta popular que até então discutia mudanças na frota de ônibus e nos serviços oferecidos aos passageiros. Nós devemos ouvir as inúmeras vítimas, até porque temos algumas ocorrências noticiando pessoas lesionadas, pessoas machucadas. Devemos ouvir também pessoas que estavam na condição de assistentes do evento, pessoas que tentaram se manifestar das suas opiniões a respeito da audiência e não conseguiram. E no segundo momento e no último momento devemos ouvir aquelas pessoas que forem apontadas como autores das agressões. Servidores técnico-administrativos da URGS, da Universidade Federal de Ciências da Saúde e do Instituto Federal do Rio Grande do Sul decidiram paralisar por tempo indeterminado. Mesmo com alguns serviços afetados, as aulas continuam normalmente assim como os serviços de segurança e portaria. Entre as reivindicações está a definição da data base em 1º de maio. A política salarial permanente, a equiparação dos benefícios como auxílio alimentação e creche, turnos contínuos com jornada de trabalho de 30 horas, ampliação das creches universitárias e reajuste dos benefícios. Os serviços mais afetados são bibliotecas, restaurantes universitários, laboratórios e secretarias. O comando de greve da Associação dos Servidores da URGS estará reunido hoje a partir das duas e meia da tarde, onde será decidido o cronograma de atividades da paralisação. Abriram hoje as inscrições para o curso pré-vestibular Enem Popular. O projeto é uma parceria entre a Prefeitura da Capital, por meio de Secretarias Municipais da Juventude e de Educação com a União Estadual dos Estudantes. São mil vagas destinadas aos jovens de 15 a 29 anos com renda familiar per capita de até R$ 1.235. As aulas vão acontecer na Instituição Pão dos Pobres em três turnos. Mais informações na Secretaria da Juventude de Porto Alegre, na Rua João Alfredo, 607, bairro Cidade Baixa. Veja a seguir. O governo do Estado entrega hoje na Assembleia Legislativa a proposta de emenda constitucional que separa bombeiros da Brigada Militar e também.